Música 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 Oi, gente, estou indo para a I-9, agora, vai ter este vídeo, vem cá, abre, eu quero aparecer no blog, no blog, e é isso, depois eu filmo para vocês lá. Oi, gente, quem é que vem lá? E já pega de acervo, é um louco, é um louco, é um louco. Oi, gente, quem é que vem lá? Filte pra ir de álbum, é um louco, é um louco, é um louco, é um louco, é um louco. Pode me iniciar,avi, tu lembra. Eu vou cantar contigo, e tira a cor Nós não nos grita mais, eu fumei não mais Eu vou te acordar, sai, põe uma voz Mais ou menos não tem mais Essa hora que eu falo, tá bom A gente se encaixou A gente me diga, não vai levar Mais ou menos brilha, mas é que o rei E o rei do rei, eu vou me digitar Vai, 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 vai Te espera Eu vou te acordar, sai, põe uma voz Carta aonde me Eu vou te acordar A gente se vai ouvir Vem, pra você, você é duro Mão e me emociono E aí, você profeta Eu nunca sinto eu com você É, você, você é duro Música Oi gente, então eu acabei de acordar, é por isso que eu tô com essa cara, né, dois dias de show, nem maquiagem esconde, mas então, eu lembrei que eu esqueci de finalizar o vídeo, e eu queria pedir desculpa pra vocês, porque eu combinei que a gente ia gravar o vídeo juntos e tal, só que no Barra Music eu cheguei primeiro que todo mundo, e aí eu fiquei na grade, então nem consegui encontrar vocês, e na I9 eu cheguei muito depois, já tava todo mundo lá dentro, por isso que eu não consegui também, mas os próximos shows eu vou tentar marcar o horário direito, marcar um lugar pra gente se encontrar, pra poder gravar e vocês aparecerem no canal, eu juntei os dois shows, né, na I9 e o Barra Music, pra não ficar os dois postando separado o vídeo do show, e eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, cliquem em gostei, compartilhem o vídeo, e é isso, beijo!